Fala galera, estou aqui fazendo esse vídeo hoje pra vocês aí que muita gente tem me pedido pra fazer um vídeo no canal aí, né, que o canal tá bem desatualizado, né, devido a esse coronavírus aí mas é uma boa causa de todo mundo aí, temos que ficar em casa, hoje estou aqui na minha casa e o vídeo que eu vou fazer pra vocês hoje é sobre o monociclo vou explicar pra vocês como que é feito o monociclo e como que você aprende a andar nele vou tentar fazer um vídeo aí andando nele aí pra vocês verem esse monociclo eu ganhei lá na Argentina, de um amigo meu lá do Dibo e eu guardei ele com muito carinho e até hoje tá guardadinho aí e eu não dou ele pra ninguém, não vendo, não deixo ele guardado pra mim aí que eu vou guardar ele, se Deus quiser, pra minha vida inteira aí que é uma boa recordação que eu tenho lá da Argentina Galera, aí o monociclo, ó como que é feito o monociclo? você precisa de uma roda, um garfo de bicicleta, né, o canote você prepara um banco, um pé de vela, aí é isso aí o que você faz? você pega o garfo, você põe um canote aqui, ó aqui você solda uma barra de ferro e você emborracha ela, entendeu? o meu eu vou dar uma melhoradinha depois, mas assim já dá pra, já dá pra andar e o pé de vela, é aqui esse pé de vela de encaixe, né aí você, você solda, solda ele, ó e solda o eixo dele no cubo, entendeu? você tira o eixo do cubo aí a parte, a parte de baixo dele, você põe você põe um rolamento aqui, ó entendeu? aqui, ó, você põe um rolamento, faz uma chapinha de ferro vamos lá não tem erro, solda, solda uma chapinha em U recebendo o rolamento, entendeu? aí ele vai girar, ó ele vai girar a roda e o pé de vela junto, ó centraliza ele, entendeu? e o resto é pneu, câmera aí não tem segredo entendeu? agora eu vou estar ensinando a vocês aí como andar nele galera, o segredo de andar no monociclo, qual que é? pra você pegar a base você tem o pé de apoio, entendeu? você põe o pé de apoio aqui, ó você vê se o seu direito ou é o esquerdo, ó você deixa o pé de apoio, entendeu? aí o meu é o esquerdo o que que eu faço? deixa o pé de apoio aqui, ó segura aqui, ó põe a mão na parede, ó ó acha o apoio dele, ó entendeu? aí você acha o apoio você dá uma voltadinha, ó deixa os dois pés alinhados aí você vai tentando andar, ó andando e põe a mão na parede atrás não é uma cruz, ó você treinando isso numa parede grande você vai indo, vai indo e aos poucos você vai fazendo isso aqui, ó você vai você vai andando, ó ó, se soltando, ó entendeu? aí você pega e vai pra rua ó O que é isso? O que é isso?